O Instituto Politécnico de Tomar realizou uma sessão de acolhimento aos novos alunos. Num clima de alegria e boa disposição, centenas de estudantes tiveram a oportunidade de conhecer os cantos à casa, principalmente aqueles que chegam de países estrangeiros e que escolheram o IPT e, por sequência, Tomar, para dar continuidade à sua vida académica. E, por aquilo que se viu nesta sessão, terão feito a opção mais correta. O dia do acolhimento, assim era designada esta ação, começou no campus do Politécnico, onde os alunos se dividiram por cursos, seguindo depois toda a comitiva para o Auditório Pacheco de Amorim, onde houve lugar a uma sessão mais formal. Nessa ocasião, João Coroado, presidente do IPT, deu as boas-vindas aos alunos e professores para um novo ano letivo, desafiando-os a viver para inspirar. É com muito orgulho que eu vejo o auditório completamente cheio. Eu também participo nesta festa como calor, como vocês sabem. É o meu primeiro ano, portanto, eu partilho das vossas hesitações, da vossa procura, das ligações que são necessárias, quando se entra numa nova tarefa, quando se entra num novo percurso, e este é o vosso percurso, é o início da vossa vida, que futuramente será profissional. É aqui que vocês vão ganhar as raízes, as ligações, constituir as vossas redes que vão vos favorecer, que vão vos ajudar em todo o vosso futuro, e que seja de muito sucesso. A nossa missão, como vocês sabem, é dar-vos competências, dar-vos conhecimento para o desenvolvimento, prioritariamente, da nossa região, como todos sabem, é uma região que sofre alguns problemas de desertificação. Nós vamos gostar que os próximos ativos trabalhem connosco, e esse trabalho deve ser feito ao longo da vida. Nesse sentido, nós temos a nossa oferta formativa organizada por três unidades orgânicas, que é a Escola de Tecnologia de Abrantes, a Escola de Tecnologia de Tomar, e a Escola de Gestão de Tomar. Estas três escolas estão seguidas em dois campos. o Campos de Abrantes e o Campos de Tomar. Estes campos têm, ou estas escolas têm, no seu conjunto, e isto dá essa relevância aos dois campos, têm no conjunto uma diversidade de oferta formativa, de áreas diferenciadas, das artes, da gestão, das tecnologias, sensuado, das humanidades, cujo princípio é permitir que os estudantes de ambos os campos possam contactar, possam interagir com colegas de diferentes áreas. Para quê? Para que o curso, para que o ensino superior, para que o vosso curso, para que a vossa estadia, seja o mais universal possível. Este é o princípio do estudante de ensino superior. É isto, é esta bagagem que vocês vão levar da nossa instituição. É dessa forma que vocês se vão comportar lá fora e vão levar, espero eu, com muito empenho e que seja do coração que levem o nome do Politécnico de Tomar aos quatro cantos do mundo. Nuno Madeira, vice-presidente do Politécnico de Tomar, também usou a palavra nesta fase, recordando a história da instituição, que também faz sempre questão de se recordar de quem faz parte dela, em especial os antigos alunos. No Politécnico de Tomar, tanto em Tomar como em Abrentes, nós temos responsabilidades sociais. Nós queremos partilhar o Politécnico, partilhar as nossas necessidades, as necessidades do mundo sustentável, exatamente com o mundo que nos rodeia e com a nossa comunidade. Nós temos aqui, no Politécnico de Tomar, uma equipa que é a equipa de voluntariado. também temos, como é lógico, preocupações com o mundo sustentável. E por isso, nós vamos ter, a nossa praxe vai ser também, a vossa praxe, a vossa praxe vai ser também praxe sustentável. E a ideia é, não só construir o vosso mundo, mas também plantar o vosso mundo. dia 7, segunda-feira, recolha de piadas no Politécnico de Tomar, no Canos e em vários pontos de facilidade. Dia 20 do evento, o dia mundial, o dia mundial de árvore, nós vamos plantar aqui um bosque, ou vamos começar, um pequeno bosque de árvores autónomas. Portanto, é essa a nossa ideia, sempre, 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 em parceria, no caso do primeiro evento, com a missão de Etano, e no segundo evento, com o Instituto Nacional de Conservação das Florestas. Vocês são, sem qualquer dúvida, o património mais importante do Politécnico de Tomar. E, neste momento, há que ter orgulho de pertencer aos Politécnicos deste país, e também, principalmente e particularmente, ao Politécnico de Tomar. Nós, tivermos, os Politécnicos deste país, tiveram nos últimos 4 anos, um aumento de alunos de 16%, que neste momento, é mais do que 116 mil alunos nos 15 Politécnicos do país. mais de 5 escolas não integrados. Tenho muito orgulho em pertencer ao Politécnico de Tomar, aos Politécnicos deste país, porque tenho a certeza que o ensino aqui vos prepara para o mundo. Não tenho qualquer dúvida. Por isso, o One põe a falar. Nós aqui, vamos não só atrair alunos de todo o mundo, principalmente, como é lógico, portugueses, mas vamos também monitorizar o mundo, perceber o que é que está a passar, ajudar e fazer alguma coisa para o mundo sustentável. O Instituto Politécnico de Tomar conta neste ano letivo com alunos oriundos de cerca de 15 países, uma escolha que merecerá o devido acompanhamento da equipa de relações internacionais comandada por Rita Anastácio. Os estudantes internacionais estrangeiros são acompanhados pelo nosso Campeão de Processes Internacionais e, por isso, temos aqui uma forma de crescente, um crescente mundo dos estudantes estrangeiros de Rio de Janeiro. Bom, vou-vos apresentar também a equipa de Atenciação que faz parte para vos ajudar, também, daria a criar um grupo que te ajuda a ocupar seu grupo e a mente de vossos, se tiverem, de colegas, de falar, etc. Tudo isso, nós vamos criar, dentro da sala, o horário de atendimento, e vamos iniciar este processo que pedimos a vossa ajuda para se juntarem a nós, e desejamos aqui uma equipe de apoio a todos que vós necessitarem. Esta equipe, então, estava ao vosso excedor, nós contamos com vocês para nos ajudar a montarem esta equipe de atendimento que nos procurem e que vamos desenvolver um conjunto de atividades, também, uma sede também com o S&M bem integrado para os estudantes internacionais e dar apoio também ao acompanhamento e todos os alunos, do IPT, estão a convida-os a juntarem-se e a propriedade nunca precisa.